Bom dia a todos e a todas, queria cumprimentar aqui o Molon e parabenizar pela condução aqui do trabalho, queria cumprimentar o Miguel Ângelo em seu nome, cumprimentar todos os servidores de Furnas, Renato, todos os parceiros, ao prefeito Zé Ricardo, lá de Eloy Mendes, queria cumprimentar e cumprimentar o prefeito de Três Pontas, de Fronteiras, todos os prefeitos, a todos os colegas deputados. Hoje, essa comemoração aqui do aniversário de Furnas é muito importante esse reconhecimento. Eu sou da região, lá de Furnas, lá da barragem, e sei de toda eficiência e todo trabalho. No ano passado, enquanto deputado estadual, assumi a frente parlamentar em defesa de Furnas. E foi muita luta, né Miguel? Renato, tivemos audiência lá na Assembleia em Minas, onde tivemos o apoio de toda a bancada lá de Minas Gerais, tivemos audiência em São Paulo, viemos aqui em três reuniões com o Rodrigo Maia, que também foi parceiro e nos entendeu, nos ouviu naquela época. E eu vou estar aqui, Miguel, sempre como parceiro, como um defensor. Furnas, vender Furnas é andar na contramão do futuro. Aquela quantidade de água que a gente tem, não é qualquer região do mundo que tem condição de reunir aquela quantidade de água. Tem 500 mil hectares de terra debaixo daquelas águas, que é do povo, dos produtores rurais, da nossa região, onde na época foi uma luta muito grande, foi uma dificuldade para aquelas famílias muito grande. Chegou a morrer gente com depressão, quantas, 5.500 propriedades foram imundadas, ficaram debaixo das águas. E eram as terras, as vargas que produziam arroz, aonde os produtores da época colhiam seus mantimentos. E hoje, Furnas, nós defendemos, mas precisa de andar de mãos dadas com os nossos produtores rurais da região e com o turismo da nossa região. Temos que andar de mãos dadas. E nós precisamos, Miguel, de fechar aquela comporta, de segurar a água, de fortalecer o turismo da nossa região. Hoje, eu acho que nós temos condição. E toda a nossa região, todo dia tem pedido, e me dizem, mas e a água? E a água? Está chovendo tanto. Então, nós precisamos de ver o lado dos produtores rurais, o lado do turismo, fortalecer o turismo. Quero parabenizar Furnas pelo trabalho social que faz na nossa região. 15 anos atrás, fui diretor do hospital da minha cidade e, quando comecei a construir uma pediatria, fui lá em Furnas com um pedido de incubador, de berça-quecido e de todo equipamento para aquela pediatria que hoje está lá servindo a toda a nossa comunidade há mais de 15 anos. Esse é um dos trabalhos, né? Quantos trabalhos social que Furnas fazem na nossa região. Precisamos fazer cada vez mais. Parabéns, Furnas, e o nosso mandato está aqui à disposição para o que deve é. Acabou de me anteceder aqui o Domingo Sávio e também o Diego Andrade. Quero agradecer os meus parceiros, porque sozinho, ninguém faz nada nesta casa. E ontem nós tivemos uma demanda grande, uma reunião quente lá em Minas Gerais, com oito parlamentares da bancada federal, buscando e guardando o recurso adquirido pelo Hospital Regional do Câncer de Passos, defendendo a Santa Casa, que tem 1.700 funcionários, 30 especialidades de plantão e que trata toda a nossa região, que é a mãe da saúde da região e toda a vida ela sendo... tudo para ela é mais difícil. E tanto direito adquirido, a luta que foi para ter o CACOM e agora uma portaria do final do ano passado, querendo tirar mais de 13 milhões lá daquela Santa Casa. Nós não podemos aceitar. Quero agradecer muito a bancada mineira de estar lá junto comigo ontem me fortalecendo e junto aqui também vamos discutir essa questão da reforma e se tem alguém que não pode ser prejudicado é o trabalhador rural e a trabalhadora rural que nós vamos discutir junto aqui nesta casa. Uma mulher com 55 anos já não tem a destreza que tinha antes e não consegue mais trabalhar, porque com 15 anos quando começou a trabalhar tinha 3, 4 atividades. Olhar a casa, cuidar das crianças e ainda ajudar o marido na lavoura ou ajudar o pai e a mãe e todo o dinheiro que ganhava no final de semana entregava para o pai e para a mãe para ajudar na despesa da casa. Então nós temos que... nós precisamos da reforma para o Brasil começar a andar, mas tem muitos pontos que nós não podemos aceitar. E uma das questões que nós precisamos, Molon, discutir é a questão do produtor rural, do trabalhador e da trabalhadora rural não podemos admitir. Precisa da reforma, mas não precisa cortar na carne daqueles que mais precisa e carrega esse país nas costas. Eu tenho que sair e ter uma reunião agora na Comissão da Agricultura lá. Muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre comigo aqui nesta casa. Tudo que for para o bem dos brasileiros, para nós tirar o país do atoleiro, pode contar comigo que eu vou estar aqui para dar a minha pequena contribuição. Um abraço a todos os servidores de Furnas e pode contar sempre comigo que nós estamos sempre juntos. Muito obrigado.